Meu Deus, meu Pastor, meu Ajudador e Senhor, de toda força e poder do Universo. Pai querido, hoje eu recorro ao Seu maravilhoso amor e poder, para lhe pedir um grande livramento e libertação para toda a minha vida. Essa graça muito especial, que eu tanto necessito receber, meu Deus, diz respeito a uma pessoa, em particular. Fale agora para o Pai Eterno, o nome dessa pessoa, que hoje, está, incomodando muito você, que está tirando, a sua paz, que está perturbando, perseguindo, fazendo maldades, sendo injusta, e que você precisa muito, que ela se afaste de todas as áreas, da sua vida. Como o Senhor sabe, meu Deus, essa pessoa que eu acabei de falar para o Senhor, é alguém, que está me fazendo, muito mal. Eu já tentei de diversas maneiras lidar, com essa situação, mas confesso que não consegui fazer, as coisas, de outro jeito. Por isso, meu Deus, todo poderoso, hoje eu recorro, ao Senhor, para que a sua grande misericórdia, amor, força, e poder, venham me ajudar. Por favor, meu Pai querido, tenha piedade de mim, perdoe todos os meus pecados, e afaste poderosamente, de todas as áreas da minha vida, essa pessoa, cujo nome, eu já falei, para o Senhor. Pai eterno, eu não desejo, nenhum tipo de mal, para essa pessoa, eu só quero, que ela não me veja, me erre, me esqueça, e se afaste, e fique bem longe de mim, da minha casa, e de toda, a minha família. Eu só quero viver, a minha vida, sem ter ninguém, tirando a minha paz, me perturbando, pegando no meu pé, me deixando nervosa, ou nervoso, atrapalhando, o meu trabalho, perseguindo, os meus filhos, filhas, e netos. Bloqueando, os meus caminhos, amarrando, travando, falando mal, e tirando de mim, tudo aquilo que eu tenho de ruim, e de pior. Eu só quero, meu Deus, ter a oportunidade de ter, uma vida calma, nos seus retos, e abençoados caminhos, e em perfeita comunhão, com o Senhor. Uma vida feliz, plenamente realizada, em paz comigo, e em perfeita, harmonia, e sincero amor, com todas, as pessoas. Gratidão, meu Deus, todo poderoso, pelo Senhor, com toda a sua fidelidade, e amor, já ter ouvido, e já ter atendido, milagrosamente, essa minha pequena, e sincera, oração. Aleluia, e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Amém. Amém.